Grandes aliadas na beleza desse cabelo estão aqui São as minhas recargas da Novex, da Ibeleze Eu tenho muita gente, porque a família é bem grandona mesmo Tem super babosão, tem essas aqui que são super food, tá vendo? Tem essa daqui que é recarga de aminoácidos Ela restaura profundamente, nutrição intensa Tem essa daqui que é a queratina, essa daqui é bem famosinha Eu acredito que vocês conheçam também Tem essa daqui, infusão de colágeno E todas tem ação instantânea Você pode passar agora que você já sente a diferença no seu cabelo com toda certeza Essa daqui que é recarga de antioxidantes Mais vitaminas, hidratação profunda, controle de oleosidade Leveza, maciez para os fios Gente, faz tudo, simplesmente faz tudo Mas o segredinho de hoje vai pra essa daqui Sonho meu da Novex Todas as recargas são super práticas e rápidas de usar Não tem nenhum segredo Só que essa daqui, meu amigo É três vezes mais Porque você passa ela no cabelo e já acorda com o cabelo maravilhoso Toquinha colocada É de cetim por dentro e por fora, tá? Aqui tem até um ajustezinho Muito prático, muito boa Coloquei minha toca de cetim Agora eu vou dormir Quando eu acordar amanhã eu mostro pra vocês o resultado O dia seguinte veio e veio simplesmente com tudo Olha o meu cabelo Olha esses cachos, gente Sem falar no brilho Nem vocês esperavam por isso, né? Eu amei o resultado Amei muito Muito, muito, muito mesmo Olha isso, gente Isso aqui vai ser ótimo pro dia que eu tiver que sair Um dia antes eu já tô preparada Enquanto você dorme ele trabalha E trabalha muito Sem esforço, claro, né? E você pode estar comprando a sua recarga Sonho meu da Novex Lá no site da Embeleze Embeleze.com Eu vou estar deixando aqui na descrição O melhor de tudo mesmo É que eu tenho um cupom de desconto Que eu também vou deixar escrito aqui na tela E na descrição E tem muito mais dicas também Aqui no canal da Embeleze Vou deixar com vocês o último close desse cabelo Porque tá lindo demais E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Esses foram meus cuidados noturnos E um beijo E um beijo E um beijo